Tem quem não goste do técnico, nossa o cara voou, que bolada foi essa? O CR7 derrubou seu parceiro, já esse daqui derrubou o adversário E tem aqueles que querem atrapalhar o lateral Ou o tiro de meca, esse aí foi sem querer né O Casemiro tirou o Fred do jogo, e esse aqui tirou bandeira da partida Nossa Meteoro de... Aaaaaah